Quando em postura de pé o mais ativo possível, consequentemente, a gente vai falar de marcha, de colocar essa criança para andar, ok? Então, a gente sabe que as crianças que têm desenvolvimento motor atípico, elas precisam se esforçar muito mais para conseguir andar, para conseguir se locomover, do que as crianças que apresentam desenvolvimento motor típico, né? Então, seus pares neurotípicos. Então, elas precisam de um gasto energético muito maior para conseguir andar, para conseguir se locomover. Isso por quê? Isso ocorre por uma incoordenação na contração muscular dos seus músculos, um déficit de equilíbrio, a adoção de uma postura mais fletida e além da alteração de tônus muscular. Então, isso tudo acaba diminuindo a velocidade da marcha, acaba diminuindo a passada da marcha dessa criança, o comprimento da passada. Isso tudo acaba limitando a atividade e a participação dessa criança.